A melatonina é um hormônio conhecido por regular o sono, é produzido pela glândula pineal na parte da noite. Além de ajudar a ter um sono reparador, regula nosso ciclo circadiano, também é um potente antioxidante e anti-inflamatório. Exibe também as seguintes funções, além de regular nosso relógio biológico, ajuda o nosso sistema imunológico, ajuda a função dos olhos, reduz o estresse oxidativo, promove o sono e protege contra a radiação. Se o sono for interrompido pela exposição à luz azul à noite, os níveis de melatonina diminuem drasticamente. Além disso, os níveis de melatonina também diminuem com a idade. No entanto, a escuridão não estimula a produção de melatonina, simplesmente permite a produção da mesma. Ciclo circadiano Como vimos, a melatonina influencia o sono e o ciclo circadiano. O ciclo circadiano é como se fosse nosso relógio biológico, que controla o nosso ciclo sono-vigília. Além disso, o ciclo circadiano também controla a nossa temperatura corporal e produção hormonal. Antioxidantes A melatonina é um potente antioxidante. Vários benefícios para a saúde da melatonina são derivados de suas potentes propriedades antioxidantes, direta ou indiretamente. A administração de melatonina aumenta a produção celular de enzimas antioxidantes. Essas enzimas ajudam a limpar as células, as mitocôndrias e a circulação sanguínea dos efeitos deletérios da oxidação. Protege as mitocôndrias e inibe a morte celular. Reduz a inflamação e promove função imune saudável. Os receptores de melatonina estão presentes em grande variedade de células imunes. É imunomodulador, o que significa que reduz a função imunológica excessiva em condições inflamatórias e melhora a função imune em pessoas imunocomprometidas. Agora vamos mostrar uma lista de benefícios enumerada para mostrar todos os benefícios da melatonina de forma organizada. Número 1. Melhora da qualidade do sono. Em pacientes com insônia, a concentração de melatonina é significativamente menor em comparação com pessoas com sono normal. Número 2. Ajuda com o jet lag, que é referente a quando as pessoas estão com o ciclo circadiano desajustado ou dormindo muito mais tarde do normal, ou se não quando elas viajam para outro país e acabam tendo o ciclo circadiano alterado. Número 3. Protege o cérebro. A melatonina não só ajuda a reduzir o estresse oxidativo e a inflamação dentro do cérebro, mas também a fortalecer a barreira hematoencefálica. Foi proposto como um tratamento para várias doenças cerebrais e neurológicas. Ela também protege as células nervosas. A melatonina demonstrou um efeito antioxidante no cérebro, medula espinhal, nervo óptico e substância branca da medula espinhal. Número 4. A melatonina ajuda na regeneração cerebral e neuroplasticidade. Número 5. A melatonina fortalece a barreira hematoencefálica. Número 5. Uma barreira hematoencefálica defeituosa pode causar vazamento e causar disfunção cognitiva ou confusão cerebral, doença de Alzheimer e também contribuir para transtornos psiquiátricos, como ansiedade e depressão. Número 6. Ajuda a recuperar de acidente vascular cerebral. Número 7. Ajuda com lesão cerebral traumática. Número 8. Ajuda com a doença de Alzheimer. Número 8. Ajuda com a doença de Alzheimer. Número 9. Ajuda com a doença de Parkinson. O desenvolvimento da doença de Parkinson também interrompe o sono. Existem vários estudos que mostram que a melatonina pode melhorar o sono em pacientes com essa condição, mas não melhora os outros sintomas. Número 9. Ajuda com a esclerose lateral amiotrófica. Número 10. Ajuda com a esclerose lateral amiotrófica. Na esclerose lateral amiotrófica, as células nervosas responsáveis pelo movimento morrem. Nos modelos de ratos, a melatonina ajuda a aliviar os sintomas. Número 11. A melatonina é importante para a saúde dos olhos e visão. Número 11. As células do olho, especialmente a retina, fazem melatonina. Número 11. A luz influencia na produção de melatonina, enquanto as células que agem à luz produzem melatonina. Número 11. Quanto mais luz existe, menos melatonina produz. Número 11. A interrupção dos receptores MT leva à morte das células do cone, as células dos olhos que ajudam o olho a discernir a cor. Número 11. A melatonina também é importante para o desenvolvimento normal dos olhos. Número 11. Por exemplo, os camundanos que não possuem um dos receptores de melatonina MT1 apresentam diminuição das células nervosas, específicas cruciais para a visão. Número 12. Melatonina ajuda com glaucoma. Número 12. Além disso, diminui a pressão elevada no olho em seres humanos. Número 12. Além disso, a remoção do MT1 em camundanos resulta em um aumento da pressão dentro do olho e morte das células nervosas. Número 13. Os distúrbios na função da melatonina podem ser uma das causas do glaucoma. Número 13. A melatonina e os 5-MCA-NAT, uma molécula semelhante à melatonina, são agentes promissores para o tratamento do glaucoma, que é uma condição ocular causada por pressão elevada. Número 13. A melatonina protege células nervosas nos olhos de danos causados por radicais livres. Número 14. A melatonina também previne a morte de células nervosas em um modelo experimental de neurite óptica em ratos. Número 14. A neurite óptica é uma doença que causa a morte de células nervosas ópticas responsáveis pela visão. Número 14. Além disso, é benéfico na corioretinopatia serosa central refratária, uma condição que afeta os olhos de pacientes diabéticos. Número 14. A suplementação com melatonina em gotas na infância e nos idosos é potencialmente benéfica para a proteção ocular. Número 14. A melatonina alivia os ruídos na orelha, o famoso zumbido. O zumbido é o ruído inexplicável dos ouvidos que afeta muitas pessoas. Número 14. Os idosos, aqueles com deficiência auditiva, os afetados como resultado de certos medicamentos. Número 15. A melatonina foi 150 vezes mais efetiva em comparação com outras drogas que tratam o zumbido na diminuição dos sintomas do zumbido. Número 15. Em pacientes idosos com zumbido, os níveis de melatonina são muito baixos. Número 15. Isso pode indicar que seus níveis estão conectados com a atividade normal da orelha. Número 15. A melatonina pode ajudar a prevenir e tratar o câncer. A melatonina pode desempenhar um papel importante na prevenção e tratamento de vários tipos de câncer. Pacientes com câncer de mama, próstata, colorectal, apresentam níveis reduzidos de melatonina em comparação com pacientes saudáveis. O efeito anti-câncer da melatonina é devido a sua capacidade de melhorar a função imune. Estimula vários tipos dos células imunes, como células TH2 e assassinos naturais, os natural killers. Número 16. A melatonina ajuda a proteger contra o diabetes. A melatonina atua como um relógio e altera os níveis de insulina de acordo com a hora do dia. A melatonina é muito importante para o equilíbrio de insulina, uma vez que uma interrupção nesse sistema pode causar a incapacidade da célula de reagir à insulina e à glicose. 17. A melatonina reduz a pressão sanguínea. A melatonina desempenha um papel importante na regulação da pressão sanguínea. A ativação de seus receptores MT1 e MT2 amplia os vasos sanguíneos, o que diminui a pressão arterial. Assim como o sono, a pressão arterial tem uma rítmica circadiana. Por exemplo, a pressão aumenta de manhã e diminui à noite. E a melatonina é o inverso. De manhã diminui e à noite aumenta. Isso indica que pode haver uma conexão entre a melatonina e a pressão sanguínea. Existe uma deficiência comprovada de melatonina em certos tipos de hipertensão, que é a pressão alta. 18. A melatonina protege o coração. Sua atividade antioxidante protege contra acidentes vasculares cerebrais e ataques cardíacos. Bom, a melatonina protege o estômago. A concentração de melatonina nos tecidos do estômago é 10 a 100 vezes maior do que no sangue. E suas concentrações são 400 vezes maiores no intestino do que no cérebro. Interessante, né? Estudos feitos com ratos famintos experimentaram estresse estomacal. O tratamento com a melatonina durante uma semana melhorou a condição do revestimento do estômago. Bom, a melatonina ajuda no refluxo gastroesofágico. Bom, acho que não ajuda tanto, porque o estudo que tem aqui é sobre a melatonina em conjunto com o omeprazol para tratar refluxo gastroesofágico. Mas o omeprazol é como se fosse um veneno, porque ele acaba prejudicando muito a digestão em vários aspectos. Então vamos para o próximo. Esse é interessante. 21. A melatonina ajuda no antienvelhecimento. Em humanos, os níveis de melatonina diminuem com a idade. O estresse e os danos oxidativos contribuem para o processo de envelhecimento. Os efeitos antioxidantes da melatonina podem ajudar a deter os danos oxidativos. Em ratos idosos, a melatonina ajudou a parar a perda óssea relacionada com a idade. A suplementação aumentou o volume ósseo, a rigidez, o que melhorou a saúde óssea. Além disso, a melatonina aumentou a vida útil de vários animais, incluídos pulgas de água, moscas de fruta e roedores machos. 22. A melatonina pode ajudar com a fertilidade. A melatonina pode melhorar o movimento geral dos espermatozóis. Também pode inibir a morte celular do esperma. 23. A melatonina pode ajudar a parar a perda de cabelo. Mas os mecanismos ainda são desconhecidos. 24. A melatonina impede complicações de transplantes de órgãos. Os efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios da melatonina podem ser úteis durante o transplante de órgãos. Poderia ajudar a reduzir a falha do enxerto durante o transplante de coração, ossos, fígado e outros órgãos. No entanto, não foram realizados estudos humanos suficientes para apoiar essas afirmações. No entanto, não foram realizados estudos humanos suficientes para apoiar essas afirmações. No entanto, não foram realizados estudos humanos suficientes para apoiar essas afirmações. No entanto, não foram realizados estudos humanos suficientes para apoiar essas afirmações. No entanto, não foram realizados estudos humanos suficientes para apoiar essas afirmações. No entanto, não foram realizados estudos humanos suficientes para apoiar essas afirmações. No entanto, não foram realizados estudos humanos suficientes para apoiar essas afirmações. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto